Oh, é verdade, tu agora gostas de usar pontapés, não é? Eu disse para esperares! Nós não podemos fazer isto! Katcha! Um gancho de direita? Não, eu já usei esse truque contra ela antes. Tu sempre gostaste de analisar demasiadas coisas. Vamos a isto! Katcha, achas que temos mesmo de lutar? A tua admiração é totalmente válida! Ninguém disse que a forma como o admirava deve dar... Por favor, ouve-me! Katcha! Não fujas e enfrenta-me! Por quê? Por quê? Por quê? Estás magoado! Eu sou a única pessoa que pode compreender o Katcha e aceitar os seus sentimentos. Eu não estou a planear ser o teu saco de areia! Katcha! Não me fazas pensar! Isto é mau! Ele não me está a dar tempo para respirar! O meu tempo de reação está mais rápido! Estou mais forte! O que raio é esse sorriso estúpido? Pensei que não ias ter o meu saco de pancada! E não vou ser! Tu já estás a preparar alguma coisa! É por isso que tu me metes nojo, Deku! Não importa o quanto eu te encho de porrada, tu voltas sempre! Mesmo quando não tinhas nenhuma singularidade, já pensavas que eras superior a mim! Essa tua atitude, quem se acha melhor que eu! Como se pensasses mesmo que me consegues ultrapassar! Tu metes-me nojo, Deku! Eu admirava o All Might, mas tu eras a pessoa mais fantástica que eu tinha na vida! Não vou conseguir! Defende-se! Continuei a ir atrás de ti! Estás a ouvir? Ouviste-me Katcha? Tu ultrapassaste-me! O meu ataque direto não atingiu a tempo! Estás lá rápido! Isso é tudo o que tens! Eu tenho vantagem em lutas no ar! Eu quero vencer-te, Katcha! A personificação da vitória! De forma a estar à altura das expectativas do All Might, que me escolheu a mim! Se eu fosse perder... Morra! Eu ganhei o poder do All Might. Mesmo com todo esse poder. Mesmo que o tenhas tornado o teu próprio poder. Mesmo assim perdeste para mim. Por que é que perdeste? Tchau, tchau.